Figuras com muito hype no meio do MMA são sempre polarizantes, você não fica indiferente a elas, mas nunca unânimes. Por exemplo, Conor McGregor, o primeiro duplo campeão simultâneo da história do UFC, nocauteando José Aldo e Eddie Alvarez, é visto por boa parte dos fãs como um lutador comum, até sortudo. No caso de Hansat Kimaev, se tem muita gente certa de que ele encontrará Kamaru Usman em 2022, aquele papo de que ele ainda não venceu ninguém também aparece muito. Como tudo na vida, dá pra olhar pro copo meio vazio, seus dois primeiros adversários no Ultimate já foram demitidos, Gerald Mirchart nunca foi ranqueado, o Lee Jigliang foi um ranqueado escolhido a dedo, porque aquele que é comprovadamente o ponto fraco do chinês, o wrestling, é o pão com manteiga do lobo, mas também dá pra olhar pro copo meio cheio, seus quatro primeiros adversários praticamente não o tocaram, o que é inédito, um recorde. O querido Mirchart foi um dos grandes destaques de 2021 com três finalizações e até virou o recordista na categoria até 84 quilos. E o Lee Jigliang vinha sim da maior vitória da carreira quando implodiu o duríssimo Santiago Ponzinib, o que muita gente no passado achou que fosse ser campeão. As recentes declarações à ISPN americana do companheiro de treinos Alexander Gustafsson, ex-desafiante número um dos meio pesados, jogam gasolina nessa segunda narrativa, abre aspas. Eu acho que o Hanset bota o Usman pra dormir, a chance é muito alta, veja bem, gosto muito do Usman, é especial vê-lo lutar, mas não vejo como ele possa aguentar a mão do Hanset. Agora, ao que tudo indica, Hanset Kimaevi terá a chance de dar um grande passo, maior de todos, na direção da certeza, se afastando da suspeita. Digo isso porque já há um acordo verbal, inclusive exposto pelo próprio Checheno nas redes sociais, pra uma luta com o Gilbert Durinho no pay-per-view de abril, UFC 273, em Nova York. E acredito que absolutamente ninguém vai rotular o brasileiro que acabou de disputar o cinturão da categoria como um adversário escolhido a dedo para o Lobo. Até porque o próprio Alan Finfaux, professor de Jiu-Jitsu do Hanset, classificou em entrevista ao PVT o Durinho como o pior casamento possível dentro da categoria pro pupilo. Por quê? Porque o Durinho tem o centro de gravidade baixo, é muito difícil de ser quedado e é o faixa preta de Jiu-Jitsu mais condecorado da divisão. Se a gente considerar que 40% das vitórias do Kimaevi foram por finalizações e esse caminho é praticamente inexistente contra o brasileiro, o Lobo também se torna mais previsível. Contra o Mirchart, ele virou striker, a mesma coisa lá no Brave, contra o Ikran Aliskerov, campeão mundial de combate sambor. Mas até se essa for uma luta disputada integralmente em pé, o nível do kickboxing do Hanset é um grande ponto de interrogação. O que a gente sabe com certeza é que ele tem pressão na mão direita. Só que poder de nocaute o Durinho também tem, nas duas mãos inclusive, ele derrubou o Damian Maia com a mão esquerda, e treina em pé há mais tempo que o adversário, com o kickboxer Henry Hooft, Vicente Luke e companhia. Se o Hanset fosse enfrentar o Luke hoje, por exemplo, duvido muito que iria pelo caminho da trocação, ia usar o wrestling, porque é esperto. Com 100% de certeza, só dá pra dizer que o Hanset tem uma vantagem nessa luta, que é o tamanho. Ele é 10 centímetros mais alto e tem 10 centímetros a mais de envergadura. O que sim, pode ser problemático, principalmente se o Hanset estudar a luta do Durinho com o Usman, porque foi essa envergadura superior, apoiada pelos Jebs, que complicou o brasileiro. Se tratando de um pay-per-view, dificilmente eles farão cinco rounds. Sim, existe a possibilidade, porque um precedente foi aberto, mesmo não valendo o cinturão, pros irmãos Dias. Nesse caso, muito melhor pro Durinho, que já se preparou pra duas lutas de 25 minutos e tem muito mais experiência no MMA. Notem que o Hanset sequer ainda chegou num terceiro round. O máximo que ele lutou no MMA até hoje foram 6 minutos e 15 segundos. E como quase sempre encara adversários ou inferiores na luta agarrada ou assustados com seu poder de fogo, o Hanset sempre toma o centro do octógono e decide o que fazer. Se o Durinho, por exemplo, ganha a disputa inicial pelo território, parte pra cima do Checheno, se joga nas pernas e mesmo que não bote pra baixo, embola ali, ele pode muito bem botar o faixa azul de Jiu-Jitsu numa posição complicada. No passado, disse aqui no canal que essa luta era alto risco, mas alta recompensa. E por isso, valia muito a pena pro Durinho. Inclusive, até discordei do Chelsone, que era contra. É simples, o brasileiro de 35 anos quer ser campeão e nesse instante nada fará mais barulho do que ser o primeiro a parar o lobo, porque todo mundo vai assistir essa luta. Agora, se eu fosse pensar pelo lado do Hanset e até pelo lado da empresa, preferia sim outras opções, um avanço mais gradual, que pudesse aumentar a fama e o hype. Começa 2022 com o Neil Magny, se passar, pega o Belal Mohamed e aí sim termina o ano. com o top 3, já em Tyrell Eliminator. Pessoal, o Hanset só tem 27 anos, se dedica ao MMA integralmente a 4, né? Tem muita margem pra crescer, amadurecer, pega malandragem. Agora, já emparelhado com o número 2 do ranking, tá preso nesse clubinho, esse tipo de adversário mais cascudo, o que aumenta a chance de frustração. E assim, nem acho ruim que se frustre, tá? Perder não é o fim do mundo. Sempre lembro que a derrota do Jorge Sampierre pro Matt Hughes, né? Na primeira luta entre eles, foi o que impulsionou a carreira do canadense, né? Que voltou ali virado no Jiraya. O ponto é que não acho que precisava de tanta pressa, mas já que vão acelerá-lo, mais cedo do que tarde saberemos a resposta pra aquela pergunta. Hanset Kimaev é de verdade ou é mais um caçador de frangos? Pra mim, o Durinho é favorito, tá? Nem que seja 51 a 49. E sei que mesmo que ele passe pelo Durinho, vão achar um C aí no caminho, né? Tipo, ah, o Hanset pode ser peso médio, o Durinho era peso leve. Mas se isso acontecer tão cedo na carreira do cara, pode ser pelo placar que for que vou cravar aqui. Kamaru Usman estará diante do seu pior pesadelo. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que que vocês acham da alta possibilidade de termos Hanset Kimaev versus Gilbert Durinho? Uma pedra cantada lá no passado, eu disse que conversei com o Durinho, o Durinho topava, né? Isso tem mais de um mês. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, deixa o bendito joinha que ajuda demais o amigo aqui e o canal Sexto Round como um todo. Se quiser ajudar mais, tem sempre a possibilidade de virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Esse mês, novamente, você vai concorrer a 5 camisas, participar do nosso conteúdo e ter acesso a material exclusivo que vai começar novamente a partir dessa semana, beleza? Não percam também o podcast dessa semana, né? Hoje, mais cedo, eu, Lucas Carrano e André Azevedo debatemos a possibilidade do Luta Entretenimento entrar no cardápio do brasileiro, né? Vai ter o Whindersson Nunes contra Popó, Esquiva Falcão contra o ex-BBB. Será que o nosso público aqui no Brasil consegue abraçar esse tipo de conteúdo e fazer esse esquema prosperar? É só clicar no link aqui do lado pra ver o debate e você pode conferir nas plataformas de áudio, né? Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.